Fala pessoal, voltamos com mais um Impressões Semanais de Tower of God, episódio 7, onde começou mais uma prova aí pra subida na torre, também revelaram mais informações sobre as princesas, o Kumpra, vai, já tava roubando a cena esse malandro aí, e bom Androse, vem se tornando aí minha garota favorita da série, apesar de não ter um cabelão, só falta o cabelão. De qualquer forma, como sempre, se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e apertar aquele sininho, pra não perder nenhum vídeo. E quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vários vídeos extras semanalmente, já tem mais de 150 vídeos extras, pra quem virar membro, tem guias, tops de anime, mangá, recomendações, tem muita coisa, e cada dia aumenta mais, porque toda semana, são mais vários vídeos aí que eu lanço de extras. Você também ganha lives duas vezes por mês, com perguntas e respostas, e o mais importante, tá apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado, ajuda é demais. E bom, vamos lá, Tower of God, começou aí explicando mais, sobre as tais princesas, gostei muito da comparação que eles fizeram com os sapatos ali, ficou bem legal. Quer dizer, inicialmente, eu achei bem estranho, mas depois que explicaram aí, que no caso elas são como sapatos bonitos, no caso em uma vitrine do rei, aí fez perfeito sentido. No caso, o primeiro cara que subiu a torre, lá virou o rei, no caso comanda a torre, ele escolhe garotas aleatoriamente, lá quer dizer, aleatoriamente não, as que se destacam mais. Ele escolhe lá pra virarem princesas, e elas ganham algumas vantagens, mas também ganham limitações. Elas não podem dormir com ninguém, e não podem ter filhos também, quer dizer, uma coisa tá ligada à outra, na verdade. Mas não falaram nada ali de namorar, e se elas namorarem e não fizerem nada? Tudo bem, que vai ser meio complicado, mas ainda assim não tem limitação quanto a namorar ali. A limitação, no caso, é pra evitar filhos pra não compartilhar o poder delas. Ficou meio estranho isso, porque o poder é delas. Tudo bem que no caso a espada aí, no caso essa, levou a espada da mãe, e isso realmente é injusto. Não entender ali que a coisa toda é por merecimento, então a mãe dela mereceu essa espada, fez por onde? Então, quando ela morre, a espada volta lá pro rei, e aí se a filha dela merecer, ela ganha a espada. Então esse negócio de não poder ter filhos, eu achei meio exagerado. No caso, não passar um objeto lá que o rei dá, é compreensível. Mas fora isso, eu achei um tanto quanto doido. Mas pode ser, porque o rei tem ciúme e tal, sei lá. No caso, ela quer ter dele, basicamente, depois que ele escolhe pra ser uma princesa. Apesar de que ele não parece exigir nada delas, nesse sentido aí. Então, é só bastante estranho, com certeza, mas a metáfora que fizeram aí... Quer dizer, não é metáfora, isso é analogia. No caso, o que fizeram com os sapatos fez perfeito sentido. Elas são realmente como sapatos bonitos. Em uma vitrine. Então, pelo menos, estou explicando as coisas. É uma dúvida que a gente tinha e tal, e começamos a elaborar, no caso das respostas, com algumas dicas que a gente estava dando nos episódios anteriores. E agora veio resposta, no caso, de forma mais... Bom, bem literal. De qualquer forma, contou melhor a história aí, no caso da mãe, da princesa lagarto lá, da garota lagarto. E é bem triste a história dela. Se apaixonou lá, no caso, quebrou as regras. E, no caso não, parece ser a primeira vez. Isso parece ser um negócio comum, as princesas se apaixonam de vez em quando. E, bom, dá ruim pra elas. Depois que você é uma princesa, você não pode ter mais nada lá com ninguém, senão acaba dando ruim. E, bom, de qualquer forma, foi o caso da mãe dela aí. E a mãe dela, pelo que deram a entender, ele não se arrependeu da coisa toda. Foi bem triste, no caso, o final dela. E, bom, essa garota aí também, ela quer vingança contra as princesas. Porque mataram a mãe dela. Mas que princesa matou a mãe dela? Não é ideal descobrir isso, porque ela quer matar essa aí. A Androsa, no caso, porque ela é uma princesa. Mas, honestamente, a Androsa não matou a mãe dela. Ela gostava até, no caso da mãe dela. Então, esse negócio da vingança dela parece muito idiota, porque... Ah, eu não sei quem matou ela, então eu vou matar todo mundo. Qual a lógica disso? A Androsa aí não tem nada a ver com isso. Ela, com certeza, não foi a que matou. Ela, se fosse, não estaria pedindo mais informações sobre a coisa toda. Então, essa aí só é muito louca pra mim. Ela tinha que estar investigando quem matou a mãe dela. Aí, indo atrás dessa princesa aí, que matou a mãe dela. Aí, tudo bem. Mas, não, eu vou matar todas as princesas, porque uma princesa matou a minha mãe. É como pegar uma população de 100 pessoas lá, e uma delas matou um ente querido seu. Mas eu vou matar todo mundo aqui. As 100 pessoas vão morrer, porque minha mãe morreu. Ficou bem estranho isso aí. Alguns não tinham entendido aí. No caso, quando eu comentei esse negócio, deu a achar meio sem sentido. No caso, o modo que ela tá executando essa vingança era por isso. Mas, bom, seguindo aí. Tem umas partes engraçadas. No caso, a Androsa não parece que tá levando a luta muito a sério. Ela quase cai lá do negócio. Também ficou bem engraçada essa cena aí. Não pensei que ia ter comédia no meio da luta delas. Tava bem animado, vale dizer. Essa luta delas, na verdade, foi uma das mais bem coreografadas que teve no anime até agora. E, bom, segue ela belíssica. Outro pra lá cair. Outro pega a perna dela. É uma bagunça o negócio ali. Ficou bem engraçado. E eu fiquei na dúvida. Pô, o que vai acontecer quando eles caem ali? Eu jurei que teria alguma coisa pra amortecer a queda delas, mas não. Caíram no chão duro aí. Então é meio estranho como os outros sobreviveram. Porque tinha um bando de gente aí. E se todo mundo caiu nesse chão duro? Olha, elas têm, no caso, super força. Então, teoricamente, tem super resistência também. Então elas quebraram a perna. Uma delas, na verdade, Androse, no caso, fraturou a perna ali. E a outra, no caso, machucou o rabo. É. Essa parte ficou meio estranha. No caso, o rabo dela enfaixado ali é o quê? Como assim? Então, ao invés da perna, ela machucou o rabo? Mas a minha dúvida maior é como exatamente os outros sobreviveram. Porque se elas se machucaram assim, os outros morreram ou quebraram as duas pernas ali. Se arrebentaram completamente. Então ficou meio estranho isso aí, em geral. De qualquer forma, segue aí. As duas estão machucadas. Inclusive, a Androse teve que gastar todo o dinheiro dela. No caso, pro negócio de curativos e tudo mais. Despesas médicas. E ela não pode mais comer por causa disso. E aí vem uma parte bem engraçada. No caso, esse aí. Tá precisando lá, no caso, de mais duas assinaturas. O outro da espada também. Eu pensei que o da espada seria um daqueles pescadores lá. O cara que voa de frente, mas não. Ele, no caso, é um explorador também. Ficou bem estranho isso. Porque ele é um explorador. Porque ela luta pra caramba fisicamente. Mas, bom. Eles ganham as provas lá. E faltam mais duas assinaturas de pessoas que seriam amigas deles. E aí eles querem pegar, no caso, da Androse. E da outra lá. A princesa do lagarto. E esse aí, no caso, o Kung. Faz um plano lá, no caso, pra eles conseguirem. Então, suborna, basicamente, elas. Vai dar comida a elas. Porque elas não têm mais dinheiro. Então, vai dar comida a elas. Pra elas assinarem ali. E, no caso, o script que ele faz e tal. Pros dois terem uma fala específica lá pra convencerem. E ela ficou bem engraçada. Então, o modo de convencer elas ficou bem engraçado aí. E deu mais simpatia aos personagens. No caso, o rosto dela e tal. No meio da coisa toda. Ficou... Bom, tô humanizando bastante essa personagem aí. Tô gostando bastante. Cada vez mais eu gosto da Androse, na verdade. E, bom. Essa aí ficou engraçada também. Convenceram ela, no caso, com a comida da infância dela. Golpe de mestre, isso aí. E, bom. Os dois, no fim das contas. Conseguiram lá as assinaturas. E isso aí também foi interessante. No caso, essa aí parece que tá sem dinheiro. Por que ela tá sem dinheiro? No caso, o time dela ganhou poucos pontos e tal. O que aconteceu exatamente ali? E, no meio disso, tem isso aí também. A cartinha. Tem vários mistérios rolando aí no meio. Quem deu a cartinha pra esse cara aí? No caso, é um cara assim. Eu pensei que era uma mulher inicialmente. O cara tem uns traumas aí também. Mostrou, no caso, ele lembrando do passado dele. No caso, a vila dele. Sei lá. O povo que ele vivia junto. No caso, arrancaram os chifres deles. É isso? Deu a impressão ali que foi isso. No caso, deixaram eles pra morrer. E levaram os chifres deles. Porque é valioso, algo assim. Então, tem que explicar um pouco melhor isso aí. Mas, aparentemente, ele tem um passado traumático lá. E ele tá sofrendo bastante. Porque ele tem muita dificuldade de usar magia e tudo mais. Então, subir na torre pra ele vai ser um negócio cada vez mais difícil. Tá mostrando direto a cara de frustração dele. Então, acho que vai dar ruim ainda. Ele vai entrar em algum plano, algo parecido. No caso, o que diz na carta lá pra tentar subir na torre. Mesmo não tendo tanta aptidão pra magia. Mas, bom. De qualquer forma, fora tá passando um dobrado. A Rachel acabou falando com a Androsa ali também. Foi interessante a conversa das duas. De novo, mais uma pra dizer que o protagonista é bonitinho. Meu Deus do céu. Todo esse link. Eu achei ele bonito. Ele deve ser realmente o Brad Pitt desse mundo. E eu não acho ele tão bonito pelo design e tal. Eu acho que o Kun seria mais bonito. Mas todo mundo só fala do protagonista. Ele é bonitinho. Então tá. Tudo bem. De qualquer forma, a Androsa parece que tá simpatizando com ele lá. Isso é bom porque eu tô gostando bastante dela. Então eu tô shippando ela com alguém. Pode ser com o Kun. Eu gostei mais do Kun, na verdade. Queria shippar alguém com ele. Mas serve com o protagonista também. No caso, com o Ban lá. E, bom. No caso, a Rachel tá ignorando ele e tal. Ela até justificou no episódio passado. Porque ela não quer que o Ban saiba que ela tá ali. Mas a Androsa já não tá mais vendo tanta razão nisso aí. Perguntando a ela se vale mesmo a pena. Então, bem interessante. Isso aí é a resposta dela também interessante. Ela ficou com raiva lá do que ela falou. Então, o que que se passa na mente da Rachel? Fiquei bem curioso com isso aí. Na verdade, tem muitas coisas curiosas acontecendo nesse episódio. E, bom. Fora isso, vai começar uma nova prova lá. Finalmente. Tava um negócio mais parado e tal. Mais confraternização entre eles aí. E, bom. Essa nova prova aí é no caso de pega-pega. Só que é um pega-pega não entre eles. E eles desmontaram os times. No caso, reformaram, na verdade, os times por classes ali. Em dois times. Eu pensei que aquele time lá que formaram na segunda prova ia se manter. No caso, até o topo da torre, mas não. Aparentemente, já desfizeram completamente os times aí. A partir de agora, vão ser outros esquemas. Foi a impressão que deu. Inclusive, o negócio das classes. Isso foi bem interessante. Me informaram aí. Realmente faz sentido. O autor dessa obra é muito fã do mar. Então, ele botou várias coisas aí relacionadas com isso. Porque, no caso, a magia desse mundo é a água. É o Shinzo lá, que é basicamente a água que eles usam. E, no caso, é Pescador. É o Arpoador lá. Não chamo de Arpoador. É o Mestre da Lança, algo assim. Mas lembra o Arpoador. No caso, o cara da luz. É como se fosse, no caso, aquele cara que fica nas torres lá de vigia. Na beira do mar. O mago virou o controlador de ondas. Que também tem a ver com o mar. Então, bem legal isso aí. O autor, digamos, deu uma cara própria. A coisa toda. Com o gosto pessoal dele. Isso aí eu achei bacana. Quando, no caso, me informaram disso. Eu pensei sobre. Realmente faz muito sentido. E deu, no caso, uma cara até melhor. Esse negócio. Toda essa conversão de classes que ele fez. Porque, no caso, ele colocou o gosto dele na obra. De uma certa forma. E é legal isso. O autor colocou a personalidade um pouco na obra. Baseado em coisas que ele gosta. Isso eu acho bacana. Não que, no caso, chamar um guerreiro de pescador. Seja um negócio bacana. Eu não acho, honestamente. Mas, pelo menos, agora eu sei o motivo disso. E, bom. Vai seguindo aí. No caso, vai começar essa prova. E o time do Koon parece, realmente, que vai se dar melhor. Porque ele tem gente pra caramba. E separaram o Ban dele dessa vez lá. Então, o Ban vai ter que se virar sozinho. Quer dizer, tem o time dele agora. Mas, ainda assim, sem o Koon. Eu quero ver o que ele vai fazer. E, bom. Esse aí também, o lagarto lá. O hack. Meu Deus do céu. Ele já passou na prova lá. Passou com louvor lá. Nem precisa mais. No caso, fazer essa prova aí. Isso aí é só pra quem não passou. No caso, na prova de classe deles. E ele se achando lá. Ficou muito engraçado. No caso, esse hack aí é muito legal. E, bom. O pega-pega lá vai ser com os instrutores deles. No caso, um instrutor. E parece que eles vão dar a volta por cima do cara. Porque botam, no caso, uma armadilha pra ele ali. E ele cai perfeitamente nem suspeita da coisa toda. Só que aí dá errado. Ele é muito mais forte. Então, eu creio que tem um outro plano ali em cima do plano. Eu acho que os broches ali. No caso, se o cara pegasse o broche. Eles perdiam a prova. Então, eu acho que esse não é o broche verdadeiro. O Koon deve ter clonado os broches. E colocou em várias pessoas ali. Pro cara não saber com quem tá o broche. Seria, no caso, uma boa estratégia. Não proibiram eles de clonar o broche. Ou será que esse broche não dá? Porque ele clonou a coroa. Também era um item de prova. Então, por que ele não poderia clonar o broche? Com a maleta dele lá. Então, é uma teoria. Não sei se é isso mesmo. Não li o original. Mas tô teorizando que vai ser isso. Mas, bom. Continua a prova aí. Estão reclamando desse cara. No caso, o outro instrutor lá reclamou. Porque ele é muito cabeça quente. No caso mesmo, sendo um instrutor. Ele devia ser mais calmo. Então, o calculista. Mas, não. Ele parece que vai tocar o horror ali. Ele tá cheio de raiva. Quando termina o episódio. Eu não acho que ele vai matar ninguém. Mas, deve dar ruim aí pra eles. A não ser que, como eu falei. Seja tudo parte do plano do Kun. E, no caso, quem tá com o verdadeiro broche. Já esteja bem longe dali. É esperar pra ver. De qualquer forma, o anime continua bem divertido. Bem movimentado. E quase todo final de episódio. Deixa muito curioso com o que vai acontecer a seguir. E, bom. É basicamente isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo. Dêem um like. Compartilhem. Inscreva no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E eu vou postar com o vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.